Música Tudo bem? Tudo certo? Quantos brasileiros tem aqui hoje? Levanta a mão pra mim Quantos paraguaios? Levanta a mão, por favor Agradecer ao pessoal daqui bancada Pessoal lá das aqui bancadas Obrigado pelo carinho e a presença de cada um de vocês aqui Obrigado, gente Vocês também aqui do lado Querido da gente Pessoal aqui na frente, tá chovendo Parou Ok Estragou a chapinha Estragou a chapinha Um careca falou assim Estragou Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir Siga a sua estrela Todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem outro sou Acham que sei perder Acham que sei perder Acham que sei perder Eles não se é perder Mas em que a cara eu esperava te convencer Mas é bom deixar a arma correr Me conta agora as palavras que eu não pude dizer Se eu venho hoje só pra ser um amor Eu não falarei, eu vou Mas eu que sei, que não se é a primeira vez Quando é você, amanhã será que eu vou Terei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocorre o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou me impedir Siga a sua estrela Siga a sua estrela Obrigado.